Bom, galera, é o momento de treinar os cães aqui no CT, né? O Big Mike já treinou e já se alimentou. Agora o Duplex me responde. Tá com fome? Não tá com fome, eu tô oferecendo. Não tá com fome. Agora o Big Mike tá, ó. Vou deixar a comida à vontade? Não vou. Por quê? Aqui tem regras. Então, se cachorro hoje se recusa a comer, não tá com fome. Então, vai ficar pra próxima refeição. Não, na próxima refeição eu vou oferecer de novo. Se ele não comer, não tá com fome. Tá? Então não deixe comer à vontade pro seu cachorro, porque pede nutrientes. E o cachorro entende que não depende de você pra sobreviver. Use a refeição pra treino. Faça o seu cachorrinho trabalhar, porque ele vai adorar treinar com você na hora da refeição dele. Certo? Lembrando vocês, tem que seguir a tabela que tem no pacote da razão do seu cachorro, tá? Então, peça bonitinho, oferecendo com o meu tira, beleza?